Música Bem Eric no saco, pegou Eric sacou, forçou, Henrique devolveu de primeira, pegou de pé, levantou, Luquinha pingo pra trás, chegou, Henrique levantou, Lucão ataca bem, tacou no fundo, não caiu no Luquinha, rali na arena, vem Luquinha, zoou no fundo, pegou de peito, levantou, Lucão tá na ponta da rede, pingo curto, tava ali Eric tomando café, agora Eric dá o pingo curto, replay longo nesse lance aí, belo rali na arena, hein, Henrique, bela jogada. Ó, e ganhar um ponto aí num rali desse, Marquinhos, dá muita moral pro jogo, ganhar um ponto de rali é sempre importante. Tá lá o rali, ó, levantou o Luquinha, o Eric veio aqui de pingo curto, devolveu o belo ponto, agresseu pro torneio, vamos lá, Henrique pegou bem, levantou o Lucão, Henrique pingo curto, o Eric defendeu de bela defesa, pegou o Eric agora, jogou o Lucão, tem a bola que ele gosta agora. Henrique levantou, tá na rede, pingo curto, piscininha, replay nesse lance, belo ponto do esporte, treze, esporte, onze, Botafogo, dois pontos a diferença, olha lá, belo pingo do Lucão lá, no meio, indefensável. É uma das melhores condições do Lucas, ele alto na rede, ó, sacou o Henrique, belo saco no Luquinha, botou pro alto o Luquinha agora, belo ataque, que defesa do Lucão, botou pro alto o Lucão agora, atacou no Eric, defendeu bem, Luquinha põe pro alto, Eric paralela fundo, replay nesse lance, belo ponto do Botafogo, Lucão usou o fundo lá, pegou de cabeça o Eric, o Luquinha levantou de peito pra ele, usou uma paralela, não teve jeito de chegar, Elias. Então, o jogo no Eric é um pouco perigoso, aqui no jogo, chamou o Henrique, escorou de peito ali, meio doido, tacou no fundo, Eric pegou, levantou, vem Eric, usou o fundo, Henrique dominou, Lucas de segunda, chegou logo, não pega, bela visão de bola, vamos dar um replay nesse lance, bela visão de bola aí, do atleta Lucão, hein, de segunda, olhou as dúvidas andando pra trás, belo ponto do esporte, sete, quatro é o placar. Ele sentiu que o Henrique chegou cansado na bola, já, já resolveu fazer o ponto de uma vez. Saca, largou, pegou o Henrique de peito, levantou o Lucão, Henrique agora, pingo pra trás, replay nesse lance, belo, pingo pra trás do esporte do Henrique, olha lá, sacou, pegou bem, o Lucão levantou pra ele de peito, ele veio de pingo curto pra trás, belo ponto do time do esporte, nove a nove é o placar. Cida pro Botafogo, cresce aqui, boa bola, levantou, vem agora Eric, usou o fundo, Henrique pegou a bola, levantou, Henrique que vai atacar, paralela fundo, mais um replay nesse lance, bela bola do Henrique, 11 e nove é o placar. Henrique tá com essa bola aí, ninguém tá marcando ela, essa paralela dele tá muito boa, hein, olha lá. Ô Marquinhos, é muito bom a gente comentar aí também que o Henrique é aluno assíduo do Tiquim, na Arena Gonzagão, ele tá engasgado com o Botafogo. Tá engasgado, Botafogo bateu no Fluminense de dois a um. E olha lá, Henrique vira a bola importante, mas na sua paralela, replay na sua paralela de novo, Henrique. Olha lá, é a mesma paralela. Principal jogada dele, Marquinhos, principal jogada dele. Tem que marcar essa bola. E assim, você pode ver que foi logo depois do pedido de tempo, sabe? Viajou. É, pegou, Eric foi buscar a bola no chão, pegou, salvou o Lucão, pegou o Luquinha, Eric passou de pé do jeito que deu, o Lucão pegou. Henrique levanta, o Lucão ataca, paralela, bela defesa do Eric, o Lucinha jogou pra lá, Henrique de pé, levantou o Lucão, Henrique vem agora, pingo curto, chegou o Eric, salvou o Luquinha, vai atacar de segunda. Tenta salvar, não salva, empata o jogo, replay nesse lance. E a bola não cai, Marquinhos, a bola não cai, Marquinhos, belo jogo de futebol aí na arena. É, o Luquinha deu um pingo de nuca, de rosca ali, belo pingo, 3x3 é o placar. Eric forçou lá no Henrique, pegou de peito, levantou o Lucão, o Henrique usou o fundo, o Luquinha escorou de peito, o Eric de segunda. O Eric é um excelente jogador, ele cresce na hora decisiva, Marquinhos. E ela, boa, recebeu de peito, ele veio de segunda, é indefensável, abre dois pontos a diferença, 15x3 é o placar. O Fogo mostrando que é lá na arena do Kassai, eles fazem pose pra atacar, né? É, o Henrique deu de pingo curto agora, mais um replay aí, bela bola do Henrique agora, recebeu de peito, o Lucão levantou, ele falou, aqui não, aqui é ponto do esporte, 14x15 é o placar. Em segurança aqui sou eu mesmo, vamos lá, levantou, Lucão, bela bola do Lucão, dá um replay nesse lance aí, paralela longa pra calar a boca do Botafogo e a boca do narrador aqui, ó. Essa paralela do Lucão é muito boa, ele finge que vai levantar, só empurra, o cara vem do saque, cresce no set de novo. Vamos ver se ele vai fazer a mesma coisa, Marquinhos? Vamos ver, vamos ver. Agora longa, tentou a longa, belo ponto, vamos dar um replay nesse lance aí, 9x6, ele recebeu, o Lucinho não tinha como ele jogar lá, ele jogou pro meio da rede, então ele usou o diagonal longa e é ponto pro time do esporte, 9x6 é o placar no momento. Tá rinchando aqui, tá doido pra entrar na tela aí, levantou, já vem Henrique, passou, bela bola, pegou, levantou, vai atacar o Eric, bela bola, pegou, passou o Henrique, o Lucão, pingo curto, replay nesse lance, bela bola. O Eric ficou mais preocupado em fazer pose, o Lucão estava ali de baixo, esperando a pingadinha, meu filho, empurra no fundo, querido. É, belo ponto. Lucão, sacou, pegou o Lucinha, vai o Lucinha agora atacar de ombro, replay nesse lance. Beleza, Marquinhos, que beleza de ponto, olha lá, sacou o Lucinha, é rabo, sacaram o Lucinha ali, olha lá que classe, que ombro imperfeito, belo ponto do Botafogo, 10x12. Isso é pra dar moral, Marquinhos. É, pra dar moral, sacou, belo saque, pegou o Eric, levantou e vai atacar, atacou, bela bola do Lucão agora, vai ter a bola pra atacar, tá um pouco longe, pingo pra trás, replay nesse lance, bela bola do Lucão, 14x15 é o placar. O Lucão é do jogo, né, Marquinhos? O Lucão vem dos gramados, daquele Copa Bahamas, de campo de terrão, sabe ganhar jogo? Sabe, Láquinhos. Não é jogador Nutella. 14x15 é o placar. Autorizado. Autorizado, sacou o Lucão, bela bola do Eric, levantou o Lucinha, Eric no fundo, Henrique defendeu bem, Lucão passa de pé, Eric botou pro alto, vamos ver se o Lucinha vai botar na fita pra ele, vai atacar, atacou, curto Henrique, Lucão vai chegar, passou de segunda, Eric de peito, Lucinha levantou, Eric vai atacar agora, do fundo, Henrique de pé, bela defesa, levantou o Lucão de homem, Henrique vai atacar agora, bela, ataque, replay nesse lance, bela bola, empata o time do esporte, vibra a areia no gozagão. Marquinhos, pelo que eu conheço do histórico do Henrique, ele cresce nessa hora, Marquinhos. É, bela diagonal, longa pra cima do Eric, é ponta, 15x15 no tiebreak, Lucão, forçou lá no Eric, pegou, Lucinha levantou, Eric vem com força pro ataque, pegou bem Henrique, Lucão de segunda, na maldade, replay na maldade do Lucão aí, bela bola, o Eric atacou, defesa do Henrique de cabeça, baixinha, foi boa, olha a maldade do Lucão, Anísio. Monstro, Lucão, sabe ganhar um jogo. ину, né.